A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 um sofrimento para nós, muitas vezes, às vezes nós estamos muito bem empenhados num propósito sadio, mas nem sempre as pessoas correspondem ao nosso anseio. Porque nós somos individualidades e somos pessoas que pensamos e sentimos o mundo em um ângulo diferente. Às vezes não é uma questão de inteligência, às vezes é uma questão de não inteligência cultural, mas de uma inteligência emocional. Às vezes é uma capacidade que a pessoa tem de aprender coisas que o outro, portanto, o recurso não apreende. E outras aulas mais difíceis. Então nós estamos o tempo todo numa luta quase que santa, uma luta o tempo todo, lutando contra as adversidades, os problemas e as limitações que a gente encontra. Por isso que a gente começa dizendo para vocês, gente, se nós queremos realmente mudar a situação, nós precisamos, às vezes, em certas circunstâncias, aceitar. E a gente vai ver um pouquinho essa questão da aceitação, porque ela representa para nós que aceitar nem sempre é aquilo que se imagina, que a gente vai se submeter a uma situação constrangedora. Mas vamos lá. Vamos refletir um pouquinho, né? Vamos raciocinar, em função das imagens que surgirão. Olha lá, tudo é movimento. Nada é permanente no universo. Quem acha que vai ficar redondinho, sempre no mesmo lugar, naquela situação agradável, tranquilo, é o negro em campo. cedo ou tarde, alguma coisa se movimenta na nossa direção, mudando a nossa rota, mudando o nosso destino, mudando os nossos princípios. Então, às vezes, a gente está muito em uma zona de conforto, a gente não quer romper paradigmas, mas nós estamos em uma zona de tranquilidade. Mas, de repente, a vida vai nos convidando a fazer mudanças de ambiente, mudanças de local, receber pessoas na nossa casa e nós não tínhamos programado a chegada dessa pessoa e às vezes chega uma pessoa enferma. Nós estamos bem, daqui a pouco a enfermidade aparece. Então, assim, é uma situação complicada. Mas, por que que tudo é movimento? Porque a partir do momento que nós tomamos consciência da nossa existência, nós sempre seremos impulsionados para a frente. Se nós estacionamos em um certo ponto, a vida vem nos convida a dar um passo mais adiante. não existe zona de conforto. Existe felicidade no mundo? Existe. Você pode ser uma pessoa saudável? Pode. Você pode conviver bem com os problemas? Pode. Mas, cedo ou tarde, você está sendo impulsionado para a vida. Porque é lei da vida, é lei da natureza. Nós somos fadados ao progresso. Nós não... Na verdade, o progresso para nós é por são e por com sólido. Nós não podemos fazer escolhas, porque nós somos criados para cada vez mais nos emanciparmos, dominarmos a nossa natureza. inferior, domesticarmos os nossos instintos, amadurecermos espiritualmente, desenvolver o amor real e o emprego, que é muito difícil, não tem nada a ver com paixão. Nós precisamos desenvolver a sinceridade interior, nós temos que ter o autocontrole das situações, dominar as nossas emoções. Nós precisamos de vários meios que a vida vai proporcionando a fim de que a nossa natureza possa ir se superando cada dia, conquistando novos horizontes. se isso nós fazemos espontaneamente, nós buscamos o nosso autocrescimento, nossa autorecorrovação interior, nossa proposta de viver de uma forma mais sadia na vida, de uma forma mais plena, então isso é muito bom. Não será fácil mesmo assim, mas se nós não fazemos, a vida vai profidenciando e a gente vai sendo testado, vai sendo encaminhado para novos horizontes. e nós sabemos que quando a vida terrena termina, porque a nossa missão é que acabou, ela começa na outra dimensão, porque a morte é, sem sombra de dúvida, uma porta que se abre para um novo horizonte, uma nova caminhada fora do lugar da vida física. Faz parte da trajetória, nós não temos que corretuar. Então, olha lá o que fala o Herávio, nada é permanente exceto a mudança, tudo muda todos os dias, tudo muda, tudo nos encaminha para a frente. Aquilo que aparece no primeiro momento com um problema muito sério, está nos testando, está exercitando a nossa humildade, a gente é espírita, começa a orar mais, começa a perceber a filoterapia, começa a buscar novos horizontes para poder lidar com aquela situação, se torna mais humilde, mais sereno, desenvolve e fortalece mais a fé. Então, nós temos que admitir que tem horas que se a gente não tiver algo chacoalhando, a gente também não avança. Olha quando a gente vai fazer a mudança, está morando 50 anos na mesma casa e vai mudar para uma outra casa, a gente não vai brincar dele. É quase um sofrimento permanente, porque a gente não quer sair da raiz, mas depois que a gente vai, depois que a gente se propõe, depois que a vida empurra, a gente tem que sair e tem que ir para outro lugar. Quando a gente vai, se a gente consegue olhar o ambiente novo, a gente começa a perceber que aquilo são pessoas novas, novos áreas, novos horizontes, novas possibilidades, às vezes recursos perórdicos que a gente está batendo naquele ambiente, tudo, parece que tudo foi arejado, a gente até agradece a mudança que a gente sofreu. Então, mudar a gente faz parte, não adianta a gente pensar diferente, né? Olha, nem o homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tão pouco o homem. Nem isso a gente consegue nos falar Heráclito. Você está se banhando no rio hoje, agora, nesse minuto, quando você volta no rio, você não é a mesma pessoa, o rio não é o mesmo porque as águas correram, você não já não está se banhando no mesmo rio. Já dizia Heráclito antes de Sócrates, que isso é para Socrático, olha lá, aceita que dói menos, quem já ouviu isso? Quando a gente escuta alguém dizer isso para ele, aceita que dói menos, olha lá, um dia eu vou dizer o mesmo para você, deixa estar, mas olha, tem muita sabedoria, não aceita que dói menos, é isso? Como é isso? Olha lá, aceitar não faz doer menos, faz a dor passar, aceitar não faz doer menos, faz a dor passar, o problema não vai embora, mas você começa a desenvolver uma certa habilidade interior, já que o problema está ali, já que o problema está ali, ele vai ficar, não é isso? Já que a sogra vem, vai ficar um ano, o gênero, vai ficar um ano, está desempregado, vem com os filhos, e a mulher junto, que o que você vai fazer? Você vai ter que arrumar uma forma de conviver com todos, é uma experiência, beleza, uma experiência para vocês, então, é você administrar o problema, então, quando você aceita, o sofrimento é menor, mas quando você não aceita, aquilo vira uma tragédia, porque você fica somatizando, cada vez mais, situações psicológicas negativas, e vai também mentalmente, somando mais negatividade, mais pessimismo, você parece que não desenvolve as suas habilidades, elas não são usadas para poder lidar com a situação que você tem na tua mão, porque você rejeita ela, você rejeita, e às vezes tem motivos para rejeitar, mas se ela está ali, ela tem algum recado para te dar, se a vida está permitindo, tem alguma razão, vamos lá, às vezes, para aliviar um grande e uma grande tristeza, precisamos aceitar que o passado é intocado, a vida vai te levando para a frente, se você ficar, e tem um momento para lutar, tem, tem um momento para você ficar sofrido pela perda em seu tempo, sem sombra de luta, isso ninguém pode dizer qual é o tempo de cada um, mas vai chegar uma hora que se você ficar preso no passado, porque no passado eu era feliz, porque no passado eu era assim, porque no passado eu tinha tal coisa, gente, vamos ouvir uma coisa, a gente fica até tristezinho, quando a gente vê nos ambientes que não estão reunindo muitas pessoas de mais idade, e é surpreendente porque só se fala no passado, só se fala daquilo que viveu, porque na minha época era assim, porque na minha época eu fazia tal coisa, na minha época eu jogava futebol, era o melhor do canto, maravilhoso, vamos lembrar, vamos lembrar, mas é o saudosismo que às vezes a pessoa, se ela não souber lidar com esse saudosismo, se é uma coisa muito densa, uma coisa que ficou no passado, uma mágoa, um ressentimento, então isso vai corroendo a alma, é assim, toda a energia que você canalizar no propósito, se você se fixa numa ideia negativa, se você se prende no mesmo sentimento, você não consegue romper paradigmas, aquilo fica com você, você acorda aquele problema e dorme com ele e no dia seguinte ele está com você, as suas energias, a sua potencialidade energética, ela não está a serviço de você superar o passado, liberar aquela energia e você movimentar forças para você fazer novas conquistas, usá-la para você preencher sua vida por coisas saudáveis, ah, vamos no barco, não tenho vontade, não quero viajar, a pessoa fica no saudosismo, fica naquele sentimento, olha, enquanto não vê a pessoa desencarnada, não vou se encegar, tanto ódio para ter em dela, gente, libera, libera, perdoar o outro é o primeiro beneficiado de você mesmo, você libera a energia que ele está ali presa, ah, mas você não sabe o tamanho da mágora que eu sofri, eu imagino, mas você vai viver a vida inteira em função do outro, da energia do outro, do mal que o outro te deixou, não compensa, é preciso ter, ah, mas vai ser humilhante seu perdoar, vai ser humilhante, perdoa, pensa na sua saúde, pensa na sua energia em movimento, pensa nas coisas boas que você vai produzir, não é? A primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar, seja, seja uma pessoa ou uma situação onde a gente estaremos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar sendo fracos, não, a aceitação consciente onde você prioriza a sua pessoa ou a força que você está buscando para lidar com a situação que se apresenta, uma enfermidade, um familiar, um desemprego, é a fonte para você poder lidar com a situação e mesmo assim ser feliz e ser saudável, você lidar com a situação, senão você vai enlouquecendo, não é assim, a gente enlouquece no meio de sete problemas, então você não está se subjugando, se submetendo, você está sendo inteligente emocionalmente porque você está usando a consciência que você tem para lidar com o problema e mesmo assim usar essa energia de forma saudável e positiva do seu crescimento, a manutenção do problema que apareceu. Na verdade, se quisermos modificar qualquer aspecto da nossa vida e de nós mesmos, devemos começar aceitando, nos aceitando, também tem essa questão, né? Ah, eu, depois do que eu fiz, acho que nem Deus me chegou a nós. Ah, minha vida acabou. Acabou nada, você é um ser de evolução e aprendizado, às vezes nós precisamos chegar numa situação crítica emocionalmente, fazer as nossas bobagens, cair, para a gente perceber que não valeu a pena ter chegado até ali, que vale a pena a gente recuperar. Então, o primeiro passo é o auto-amor e a auto-estima. Se levanta, se levanta, se observa, se observa, se ama, se goste, eu vou sair dessa situação, porque nós temos momentos de muita crise em todos os aspectos, nós precisamos renovar, então se aceite. Às vezes você não aceita o outro porque você não está aceitando a si próprio, por quê? Porque você não admite que você vai ter que abrir mão do teu sossego, que você vai ter que perdoar, que você vai ter que acertar acertar a sua nova desimpreendente um tempo, aceitar uma situação da enfermidade que chegou. A enfermidade precisa de uma coisa interessante, uma força interior. quando a gente é positivo, quando a gente é positivo, não, peraí, chegou a ter uma enfermidade, muito bem, é minha, é sua. O médico fala, você vai passar por um período aí, bastante dedicado, bastante tratamento, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado, chorando, não aceitando, ficar pensando, ah, o que será que eu fiz em outra existência, quanto a coisa começa agora? Por que que não foi fulano, foi logo eu? E vai ficar esse submundo de pensamentos? Não, enche seu peito de coragem, de ânimo, porque você vai precisar dessa força na matéria, ou se ela te levou de cinco carnes, se vai precisar dela do outro lado, preenche seu peito de coragem e coloca alegria, transmite coisas boas, evita os pensamentos negativos, evita ficar tranquilo, se vitimizando, vá para a luta, quem já foi exato do que a gente está falando, vai para a luta, vai buscar os seus objetivos, ou seja, você precisa realmente aceitar a situação, aceitando-se, unindo-se das forças que às vezes você tem que nos ouve durante um longo tempo, passa a usar a partir daquela fase delicada da sua vida. Nós sabemos que uma pessoa dentro da nossa casa, que a gente às vezes não aprecia durante um longo tempo, mas que vai ficar conosco durante um período, porque precisa de ajuda, é um sacrifício interior, mas é um bem que a gente está tendo oportunidade de fazer para aquela pessoa, às vezes a pessoa até vai rejeitar, vai estar na sua casa e vai rejeitar você, né? Mas tudo o tempo que se dá é que resolvi-lo. Faça o bem, chora quando está a chorar, vai para o prontinho, firma o seu pensamento, mas não se deixe levar pelo pessimismo, pelo negativismo, aceita, vai acontecer sofrer menos. Aceitação é detentora de um poder transformador, que só quem já experimentou pode avaliar. Isso é um grande fato, né? É difícil aceitar uma perda material, uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição. Gente, a pessoa acontece, traição em casais como pode ter traição entre sócios. É difícil lidar com uma situação dessa, porque a gente parece que o chão falte embaixo dos nossos pés, perder a confiança em alguém é uma coisa muito delicada, mas depois não cedo dentro que você fica ali sofrendo, sentindo, e você precisa fazer o quê? Renovar. Olha os exemplos que a gente tem, gente, o marido é voltado para ter influência, bate na mulher, a mulher pede proteção, depois de certo tempo se esconde, ela consegue arrumar para ele um emprego, e esse emprego ela começa a trabalhar, ela descobre que ela tem potencialidade, ela descobre que ela precisa um homem capaz, que não é aquilo que o marido dizia para ela o tempo todo, que ela é uma pessoa que está muito competente, que ela não vale nada, que ela não presta, que ela nunca vai ser ninguém, e ela começa a descobrir que ela é uma pessoa assim, então ela precisa sair de se ressuscitar e se fazer uma pessoa íntegra na vida, para cuidar dos filhos, para resgatar sua própria autoestima, seus valores, sua situação financeira, tem que aceitar a situação, mas não fica aceitado esperando, tem que se movimentar, não é? Não vai ser humilhado de forma alguma, mas aceitação é um ato de boa vontade, mente aberta, sabedoria e humildade, porque ao contrário do que muitos pensam, a vida em si não está sob nosso controle, está sob nosso controle? Não, você pode controlar muita coisa, mas tem que você não controlar, não controlar, porque você não administra a sua vida, mas nem o epitão controla todos os acontecimentos vivendo sozinho, desolado da sociedade, porque de repente aparece um animal selvagem lá para mostrar para ele aqui, um pedaço é dele, que não aceita ele ali, certo? Então, sempre vai ter uma circunstância lá, então, é preciso você ter essa boa vontade dessa sabedoria de viver, né? Nós não temos controle de tudo, então, o que nós podemos ter controle é sobre nosso estado interior, nossas emoções diante das dificuldades, gente, vale por uma terapia fluídica, você vem aqui, toma um passe, boa, graças a Deus, se você volta no mesmo estado de alma lá para fora, lá a energia do passe simplesmente se dispersa, para sustentar, você precisa sustentar na mente e no coração, então, reveja, analise o problema, é delicado, é complicado, mas eu vou arrumar instrumentos internos, primeiro, eu vou escaminar mais interior, vou orar, da forma como eu não orei, vou me pautar na finalidade, vou aceitar a situação, mas não de cabeça baixa, vou lutar contra a situação com as boas armas, e eu vou superar essa dificuldade, gente, quantas nós superamos nessa vida, se fosse para cada um aqui vir aqui, contar uma superação da vida, a gente ia ficar aqui até amanhã, e todo mundo tem muitas histórias para contar de superação, a vida é feita disso, as pessoas são como são, dificilmente mudam, a única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos, portanto, se não houver aceitação, o que estaremos fazendo, é insensato em samba, se a pessoa fica lá esprevejando, eu estou certo, 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 e não abro em mão, é preciso que alguém ceda, talvez não é o momento certo de conversar e falar, talvez seja a hora de você silenciar, seja a hora de você aguardar o momento certo para conversar com a pessoa, ou se a pessoa tem aquele arco, aquela mania, vai ser difícil conviver com a pessoa que continua fazendo, criando um problema em casa, dificultando a convivência, é difícil, mas você vai ter que conviver com a outra pessoa, no emprego, a mesma coisa, aquela pessoa desagradável, mas que ela faz questão de chegar e fazer dar o pó de todo mundo, chega lá para destilar a raiva, ao desgosto que ela tem na vida, em cima de todo mundo, essa pessoa é dessa maneira, vamos orar por ela? Já oramos, não adiantou, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvi-la em silêncio, depois vamos lá, vence um cafezinho, ou então deixa ela quietinha no canto, não deixa porque a pressão que ela faz sobre você, você perca o controle e perca a tua capacidade de administrar o problema, porque uma pessoa, gente, não pode ter controle sobre outra pessoa, nós sabemos o resultado disso, então tem hora que vocês vão usar as armas certas, aceitar, não é se submeter, você não vai pegar um amigo que trabalha e submeter a vontade dele, é preciso haver regras, disciplina, mas é preciso, às vezes, entender que o temperamento, o estado de espírito da pessoa, às vezes, a gente, até quando se permite uma conversa, a gente acaba descobrindo que aquela pessoa tem mais problema do que a gente imagina, e a gente, mais ou menos, a gente entende, a pessoa tem que ter estado de espírito, ela conta um pouco da história, a gente descobre isso, não é? Ser resistente, brigar, remontar, se negar, deprimir, indignar-se, culpar-se, são reações emocionais carregadas de raiva, isso aí a gente já faz sempre, eu não levo desaforna para casa, é calmo, leva sim, deu, deu, deu raiz, certo e volta, bateu, o que eu levo? Vamos aprender, porque às vezes na impossibilidade a gente pode esbarrar com coisas muito complicadas, principalmente em certos ambientes como na rua, dirigindo, o que o cara fez, a pessoa, a mulher, o homem fez com você, foi um negócio realmente que te assustou e que mexeu com os teus brilhos, e a pessoa ainda desaforada não fica lá do outro lado do carro, provocando você, não vai para a guerra, dirige em paz, aprenda a dirigir em paz, mas aceita que só tem maluco no trânsito de São Paulo, olha os motoqueiros, gente, o motoqueiro, parece que nasceu para deixar o motorista doido, porque eles fazem questão de quebrarem todas as regras de trânsito, com a pressa que você tem para fazer, às vezes a gente fala, mas não é possível, igual eu vi outro dia, a porteira fecha e os caras continuam passando, sabendo que o trem estava em um dia, um dia eu próprio, me viam constrangido também a passar, depois eu comecei a pensar para puxar a vida, né, se eu tenho um problema, e o meu problema me deu motivo para que eu quebrasse uma regra, quem sabe as outras pessoas devem ter os motivos delas, ao invés de eu julgar e me condenar, quem sabe eu devo aceitar e até pensar que talvez eles estejam buscando o caminho deles, se eu não vou resolver o problema deles, mas eu vou resolver o meu, porque eu paro de ficar julgando com qualquer coisa, às vezes uma coisa boba que você fez, uma pessoa que você achou que contrariou uma regra, você toma aquilo como se fosse a própria lei, enche o peito, você bem percebe, quando você vai ver você está completamente descontrolado, para que? Para que brigar? Para que discutir? Mesmo porque hoje em dia a gente sabe, tem gente que já está preparada para a confusão com água dentro do carro e de repente você que não tinha motivo nenhum para morrer hoje está sujeito a isso, então não vale a pena, aceita, vamos aceitar um pouquinho que vale a pena, raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida, raiva de estrói, é raiva, raiva, analisa, se você está em estado de raiva permanente, tem alguma coisa errada contigo aí, há muitos problemas e daí, os problemas não estão aí para se exercitar, fazem parte, trabalham um grupo e um grupo, ninguém sabe a dor do outro e o tamanho do outro e o quanto a pessoa já lutou para estar nesse estado de espírito, às vezes a pessoa vem lutando muito, a gente só vê ela explodindo, então nem isso a gente tem como julgar, analisar, a aceitação é uma força de desconhecermos, somos condicionados a lutar e esbravejar, obrigar, fazer barulho, sempre assim, é um vício, aceitar é paz, entendimento e leveza, olha quanta coisa a gente nem imagina, você aceita, fica mais leve, ah, fiz papel de bobo, 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 por quê? Porque o outro te fechou, você não chegou a altura, porque o outro está mal humorado, você vai pegar o coletivo, você vai pegar o coletivo, o cobrador, o motorista, trata você mal, não deixa lá o problema dele, segue o teu caminho, vamos aceitando as pequenas coisas, aceitar não é desistir, nem tão pouco resignar-se, aceitar é estar lúcido no momento presente, se a vida assim se apresenta, assim deve ser, você está no mundo de provas de expiações, se nós fôssemos todos hoje para o mundo maravilhoso espiritual, tudo paz, harmonia, ninguém fala mal de ninguém, ninguém se traveja, não tem gritos, não tem rivalidade, não tem egoísmo, tudo é amor fluindo, você já me está sentindo tédio? Eu já estou me sentindo tedioso, imagina, é um lugar desse, por quê? Porque a gente vai com um ambiente desse, com a nossa natureza que não foi trabalhada, neste mundo, a gente não consegue ficar tranquilo, a gente parece que está desajustado, nós precisamos das experiências desse mundo, superando para a gente conquistar valores interiores, resistência interna, autocontrole, domínio sobre a sua própria natureza, é para isso que nós viemos, e o mundo está nos exercitando. Aceitação é colocar-se pronto para ter uma dificuldade no longo âmbulo, de outro prisma, sem o peso que nós colocamos, imaginamos ter. Quando nós somos muito suscetíveis, parece que tudo nos incomoda, a gente às vezes quer um mundo tão de acordo, e a gente cria dentro de casa, a casa tem tudo para ser feliz, mas a gente cria uma guerra interna, tudo perfeitinho, tudo no seu lugar, ninguém pode falar isso, ninguém pode fazer aquilo, parece que todo mundo tem que andar engessadinho, tudo no mesmo padrão, impossível. quem tem mais de um fio sabe o que eu estou dizendo. O primeiro que vem às vezes é aquele que veio para mostrar o que vai mexer com a família, o que vem depois vem mais calminho, ou o primeiro vem mais calminho, o que vem depois só Jesus vai nos ajudando. São seres diferentes, aulas diferentes, percepções diferentes, ordem de valores, evolução diferente, mas que estão na nossa casa porque precisam estar. A coisa mais perfeita que Deus fez na reencarnação foi ele em todas as aulas que precisam estar junto no meu ambiente. Quarenta é difícil? Começa aceitando, conversa, dialoga, autonomiza, abre a conversa, é difícil, mas persiste, insiste, não desiste, mas não se deixe contaminar pela negatividade do outro, a mais às vezes é impossível, sim, vai lá, sai um pouquinho, se ausenta, não entra naquele estado de espírito da guerra, porque quando se instala a guerra de um lado, todas as coisas ficam difíceis a partir dali, porque aí tem uma coisa chamada orgulho que ninguém abre mão de nada, todo mundo quer ficar só no seu posicionamento, certo sou eu, o meu lado é ele, e aí como é que faz? Como é que se conserta sem diálogo, sem aceitação, tem que aceitar o outro, cada um tem uma forma de lidar com a sua natureza, com os estudos, com a sua sexualidade, é uma situação que a gente às vezes faz um planejamento, e as coisas são diferentes, na questão da sexualidade mesmo, gente, o psiquismo é feminino, mas nasceu menino, ou ter o psiquismo feminino e nasceu, desculpa, masculino e nasceu um corpo feminino, é uma luta para aquela alma, é uma coisa que às vezes a gente fala, mas jamais, eu não poderia imaginar isso na minha casa, meu Deus do céu, respeita cada ser na sua condição emocionativa, no seu estágio, ou então, na sua experiência, que ele próprio às vezes pode ser solicitado, o que vale são os valores morais das pessoas, nem tudo será perfeito conforme nós planejamos, a gente quer que os filhos cresçam bonitinhos, redondinhos, certinhos, às vezes eles vão pegar um caminho e falam, meu Deus, é tudo o contrário do que eu planejei, não é? Meu Deus, por que será? Porque é assim, faltou respeito, faltou educação, faltou carinho, não, você deu tudo, mas aquela criatura pensa diferente de você, e encarou o mesmo nobre verso de ser, então tem que aceitar, senão o inferno vai estar lá, não é? No instante que aceitamos, olha lá, nós desmaterializamos situações criadas por nós, soluções naturalmente surgem através da intuição, ou fatos, traz as respostas e as saídas para o problema, simples assim, o problema está lá, para tudo, administra a emoção, não ajuta em condição agora, sai um pouquinho, volta, analisa a situação, veja o que você está produzindo, né? E naturalmente você vai se incluir, igualmente começa a funcionar, você vai achar caminhos para resolver aquela questão, sem ficar num estado de espírito de descontrole total, tem hora que nós temos que fazer isso, tem hora que não adianta você dar bronca, você tem que esperar o momento certo para conversar, senão não funciona, a nossa tendência natural é resistir, não aceitar, combatendo tudo que nos contraria e que nos gera sofrimento, dessa forma prolongamos a situação, olha, a gente tem que evitar o sofrimento, a dor, mas os dois são inerentes às condições do planeta Terra, ninguém está imune, ninguém está garantido, ninguém vai dizer que não vai ter um momento onde vai ter um sofrimento ou emocional, ou financeiro, um sofrimento, uma dor, uma perda, alguém que a gente amava muito, isso tudo faz parte da nossa vida, então é muito difícil aceitar certas coisas, uma mãe que perde um filho, jovem, criança, é muito difícil, uma mãe que vê um filho, que tem idade, às vezes uma delinquência de fora, leva o filho embora, é muito difícil essa mãe, porque os pais na verdade querem que os filhos fiquem no mundo e que eles vão aprender, um pai que é incrível, tem que o filho vá lá de dentro, mas são situações que a gente precisa aprender a ajudar, porque a gente tem que pensar como Espírito eterno, pensar como Espírito que sobrevive à morte do corpo, que as experiências difíceis estão no caminho, o amor não morre depois que as almas se vão, o amor não é o contrário, o amor às vezes até se fortalece e se engrandece, quando as almas também retornam para a pátria espiritual, não é fácil lidar com essa situação, mas as situações precisam, porque aí você precisa continuar, você perdeu um filho que você amava, mas você tem outro, você tem um familiar que vai necessitar da sua ajuda, você precisa continuar na vida produzindo, gerando benefícios, aproveitando a sua existência, vai demandar um tempo, várias, uma hora você vai precisar renovar, tem pessoas que são extremamente resilientes, conseguem superar as dificuldades, elas vão indo, vão indo, vão testemunhando, a gente nem acredita que a pessoa superou aquela dificuldade e está vivendo, está alegre no mundo e continua a jornada dela, são os exemplos que Deus permite, realmente aprenda, os caminhos de continuar vivendo, mesmo no meio de tanto problema com uma certa segurança, com uma certa forma pessoal, resistir, só nos mantendo presos dentro da situação desconfortável, muitas vezes, perpetuando e tornando tudo mais complicado e pesado, não é assim, é assim mesmo, aceitar é um gesto de sabedoria, quando você luta e você começa a ficar nessa situação preso, você não libera energia, não libera a pessoa e continua parando a sua cabeça, continua negativando as situações que você viveu, gente, às vezes você é mandado embora de um trabalho que você fala, meu Deus, eu dei tudo na minha vida nesse trabalho, como é que tiveram coragem de me mandar embora, é difícil, porque você investiu mesmo, você fez tudo que podia, mas, vivendo num país no mercado como o nosso, mundial, é perfeitamente razoável que de repente as pessoas entram alguém que decide que é melhor colocar dois mais jovens e dispensar você, é difícil, porque você vai se ver com uma situação delicada, agora você vai ficar reunido no ódio, você vai pensar nessa pessoa todo dia, de manhã, tarde, da noite, que você vai viver por causa dela, você vai fazer uma tragédia na sua vida por causa da pessoa, não, você vai ver que se Deus te der um emprego, Deus vai te dar outro, preencha-se de força e de energia, enche sua alma de otimismo, ore fervorosamente para você ter força e vai liberando o passado aos poucos e abre a sua mente porque a energia quando está fluindo, as coisas boas começam a aparecer, aparece um outro emprego, aí depois que você está naquele emprego, fala, meu Deus, graças a Deus me mandaram embora, olha onde é que eu estou, não estou ganhando igual, mas eu estou feliz, estou fazendo algo que me realiza, as pessoas aqui me tratam de um respeito muito grande, a gerência, o dono da empresa está valorizando o meu tempo de idade, está valorizando a minha qualificação profissional de anos e a despida flui, então de repente você busca outra jornada, um negócio próprio e aquilo vai fluindo, tem que ter essa positividade de viver, senão nós somos consumidos pelas dores e sofrimentos e nós não nascemos com essa finalidade, é natural que nós tenhamos conta, a gente sofre, mas se está preso nelas, principalmente pela mente e pelo coração, pode ser que talvez eu seja um grande teórico, mas eu tenho a minha vida pessoal também, eu sei como é que é, digo a vocês que tem vezes na minha vida em que eu também fiz opções equivocadas e fui consumido pelo problema, quanto o problema eu já tinha jogado todas as situações conflitantes e eu vi que não tinha solução, comecei a deixar, deixando e comecei a buscar outras oportunidades e aí, simplesmente, a vida começou a fluir e as coisas começaram a acontecer é assim que funciona a vida, quando não aceitamos nos tornamos amados, revoltados, a gente aprisionado, a gente está frente nas situações e muitas vezes achamos que os outros ou as coisas são responsáveis pelos acontecimentos e não são porque as pessoas fazem o que tem para fazer, tiram de nós o que a gente não poderia perder ou deixam o peso para a gente poder resolver, gera uma calúmia que destrói a nossa oportunidade de viver em paz porque as pessoas absorvem o negativo e começam a nos olhar de forma comprometida, mas o tempo é o nosso grande agente de transformação, continua persistindo, continua orando, continua fazendo o bem, lá na frente, alguma coisa vai surgir para mostrar para as pessoas que você não era quem falava e que você continua de pé, agora se você se deixar consumir pela calúnia, você vai para a vingança e a vingança te leva a um buraco cada vez mais fundo e aí você notar que você pode cometer um erro qualquer, realmente marcante que a pessoa vai dizer, está vendo, já era assim ou é agora como vai ficar? porque o ser humano às vezes gosta de um modo de sofrer, gente, é uma coisa ruim, né? Tem muita gente que gosta de um modo de sofrer, mas a gente não pode absorver isso, não tem que ver. Acreditar na nossa potencialidade e dar a volta por cima. Aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas e soluções e alíquos. Aceitar é o que nos leva a fé, aceitação é um passo completo para deixar a vida mais leve, mais alegre, mais saudável. É fundamental entender que aceitar não significa desistir, mas seguida diante do otimismo. Ter muitos propósitos a serem atingidos é uma atitude saudável diante da vida. A gente não deu uma coisa aqui, não é assim, não deu um negócio que não deu certo, vai para outro. Vai para outro, está procurando alternativas. Seja mais previdente, não deu certo, ela não deu certo porque tinha alguma coisa errada. Às vezes não foi previdente, às vezes você fez uma escolha de focar, a gente comete erros em busca de alternativas na vida. Acontece. mas a gente não pode parar por aí, não pode desistir. Estar grato, colabore muito para aprender a aceitar. Está difícil, Deus, me agrade não a você pela vida, pelas dificuldades, pelos problemas. Me ajude a superá-los, me ajude a aceitar, se refere ao momento do presente, ao agora. No instante que você aceita, você entrega o que a vida quer me oferecer. novas ideias surgem para prosseguir na direção desejada saindo do sofrimento. Como dizem, a dor existe, mas como sofrer é opcional, mas como? A dor vem, você vai sofrer? Sempre? Ou vai suplantar essa dor? Deus, concedem a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. Sabedoria para perceber a diferença entre um e outro. Se Deus trouxe isso a você, Ele entrará algo através disso e força para você superar. Momentos felizes, louca a Deus. Momentos difíceis, busque a Deus. Momentos silenciosos, adore a Deus. Momentos dolorosos, confie em Deus. Cada momento, agradeça a Deus. Nunca paz a Deus. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de Teu amor espalhadas, Senhor. Porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas, este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que, conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que, nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de Teu amor. Mestre amado, se connosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de Teu amor. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre. e que, agora e sem a grandeza e sem o bem-aventura de Teu amor. Obrigado.